Fala rapaziada aqui ó, Thiago velho e galera, hoje vai ser um dia um pouco diferente, hoje a gente vai fazer trilha de jipe e de Toyota Bandeirante Como muitos sabem no outro sítio, tem várias trilhas né galera, a gente abriu trilha com máquina, trilha antiga, a gente deu uma limpada E também mandei fazer alguns forjos pra gente brincar, pra atolar mesmo E hoje não vamos desviar nenhum, porque o jipe do Mário tem guincho e com certeza ele vai precisar puxar a Toyota Bandeirante Toyota tem pneu mais baixo, é pesada, não tem guincho, então basicamente ela vai ser arrastada em todos os atoleiros por esse jipe aí O Mairão colou aí né Mário, tava na hora né de trazer esse jipão, tá o Jones e o Tetete, o Tetete vai comer o bugão né Tetete Oco teu ali ó, o Jackzão, eu tentei convencer ele de a gente botar pra trilha esse carro aqui galera, botar uns pneuzão nele Ficaria da hora né, um Jack Motors trilheiro Mas é isso aí rapaziada, vamos pegar agora os carros e vamos lá pro outro sítio Chegando lá na entrada da trilha, eu volto a gravar e a gente vai gravar a trilha inteira Acredito que dá dois vídeos, porque é bem comprido e tem muito atoleiro Então, chegando lá em cima, eu volto a gravar pra vocês Chegamos no outro sítio galera, e pelo que eu tô vendo aqui é lama pura já Desceu o barro, eu acho que aqui já vai dar uma afundada Ai, colou a minha chinela Galera, o Mário fez um canal no Youtube também Vou deixar o link do canal dele na descrição E ele já vai gravar hoje também a trilha Vendo tudo daqui de trás Vai gravar a subida, vai gravar tudo né Mário Vou deixar o teu canal no link da descrição aí pra galera se inscrever Então galera, vão em peso lá e se inscreve no canal do Mário Ele tá começando agora e o conteúdo vai ser isso Trilha Jeep, trilha de quadre, o canal dele vai ser top galera Quase Primeiro obstáculo já foi Não vou dizer que foi fácil, mas também não foi difícil Eu achei que ia enterrar mais ali Porque a máquina recém arrumou a subida Eu achei que ela ia dar uma afundada feia Mas não, tô preocupado galera Naquele cotovelo da subida Não sei se a Toyota sobe Apesar que Hoje deu sol É capaz de já ter secado Porque é muito alto Tomara Vamos ver o que vai dar E aí E aí E aí Vamos ver se vai vencer aqui Fica assim pior, subiu de porra rapaziada, achei que ia ser ruim, mas é tão em pé que acho que a água nem para ali Não aguenta molhado, vou esperar o Mário, ele estava falhando, ele está tendo sem andar, mas já está vindo Essa subida eu achei que ia ser ruim, mas não, bem fácil galera Está de boa de falhar, é só limpar o carburador, já era Está muito tempo parado galera, eu falei para ele, tem que andar para dar uma limpada no carburador E aí ele vai, o jipão dele também não nega fogo Arrancado de segunda, aqui também tem uma atoleirinha Já era um atoleiro, aquele dia está junto com o atoleiro aqui né Está Como é que vai ter? Sei que é uma bomba gelada? O que? Ok ! Baby Vwach VAH VAM 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 É galera, ficou Já passei devagar prevendo isso Nossa senhora Olha isso Sumiu a roda Eu acho que é muito alto Vai quebrar a tampa Olha ali cara, não dava dizer Não dava dizer que era assim fundo Não dava dizer que era assim fundo Olha lá Não passa né, acho que melhor é puxar pra frente Vou fechar a porta Vou fechar a porta e tu passa ali Vou puxar pra frente galera Ele tem cinta Porque eu nem tenho onde engatar aqui atrás Olha se ele passa aqui do lado Vou puxar pra frente Passa Ali é firme Tá bom Vamos lá Acredito que ele nem vai fazer força pra tirar Eu sabia que ele era um atoleiro É um atoleiro antigo E a máquina só botou barro Piorou Mas o certo é não atirar e tu passar Só pra ver como passa Piorou Olha aqui Piorou 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 Achei que ia tirar mais fácil de pé Mas tem aquela calçona O jibão deu uma patinada, galera, mas também Olha como é que tá isso aqui A máquina só botou o barro em cima do atoleiro Olha isso, galera, foi a roda inteira Patrolou, né? Meu Olha isso O seu pano é que fica contente O seu pano botou até um papelão no tapete Pra não sujar Passou óleo em tudo aí Falei, brilhou a cola Infelizmente, hoje eu vou ter que sujar ela É, isso é verdade Quer passar ali no atoleirão, mano? Você quer botar ela aqui? Pode deixar o teu aí Vou botar pro lado, galera, e vamos ver ele passar no atoleiro O dele passa tranquilo ali Vamos ver se ele passa Como se fosse nada Nem tem graça? Não E que atoleiro? Pois é Vamos continuar, galera Agora Tem aquele descidão E depois é o pior atoleiro do meu sítio Eu mandei a máquina fazer um piscinão Pra atolar de vez Eu acredito que o jeep do Mário passa Mas a Toyota Sem chance Então Bora pra esse atoleirão Agora Estamos chegando no pior atoleiro, galera Até deixei o Mário na frente Porque a Toyota Eu tenho certeza que não vai passar Eu quero ver o jipão dele Se vai passar Eu acredito que sim O jeep dele é bloqueado Traseiro e dianteiro Então eu acredito que passa Pode ir Vai, pode ir Trilha da Taquara de Jair Chegamos no buraco, galera Meu Eu nem vou passar Tá muito cheio Nem vou poder botar a Toyota É, galera Eu sem chance Ô, Mário É fundo Não dá nada? Não Vai bater água aqui em cima Tu acha? Não, e Mas não tem pedra nada Não, não A máquina fez É liso, o atoleiro Eu posso tacar Mas eu não tenho nem de boa Cara Na real, Mário Eu acho que antes de tu passar Nós vamos pegar e abrir ali Pra tirar um pouco de água Tu acha que é muito alto? Um metro e meio Ah, sério? Vai, vai pegar aqui Esse mitogípio Pode limpar, né? Se ele atolou lá É, o problema é encher ele d'água, né? É Aí não custa Nós pegar ali, ó Abrir um pedaço Já baixa o meio metro ali Galera, nós vamos ser obrigados A baixar esse atoleiro aqui Que tá com muita água A Toyota nem chance De eu passar aí Virou uma lagoa Tu sabe que você é fundo, né? Tu lembra da última vez, né? Sim Eu até vou pegar um pedaço de pau, galera Vamos botar ali Só pra você ver O nível da profundidade Que é isso aí Vamos ver se nós achamos Eu vim despreparado Devia ter trazido uma pazinha Ou uma enxada Pois é, pior que eu nem tenho, cara Vamos pegar um pedaço de pau E abrir ali pra secar Não tem chance, galera De nós passar assim Não dá Então Vou cortar um pedaço de pau Fazer meio que uma pazinha Vamos abrir Deixar secar E vamos ver esse monstrão do Mario ali passar Dependendo do que secar E dependendo do que dá com o jipe dele Eu boto a Toyota Mas temos que ver É, consegui abrir o atoleiro Mas vai demorar pra secar Fiz um buraco aqui com o facão, galera E tá descendo água Já faz uns 15 minutos E agora que baixou uns 10 centímetros Mas vamos esperar baixar esse tanto aqui E aí já dá de tentar passar O jipe do Mario eu acho que passa Não sei, tem que ver Porque o fundo é lodo, né? Só tentando pra saber Então vamos deixar secar mais um pouco aqui A hora que parar de sair água aqui Aí sim ele vai botar o jipão Pra não ver se ele passa Galera, o Mario já entrou Já viu a profundidade E dá de passar Eu acho que passa Dale! Caramba, olha a cachoeira É fundo, né? Até lavou o jipe Será que eu arrisco a Toyota? Acho que não, né? É muito fundo, né? Acho que bota água dentro Vai Acho que eu não vou arriscar A bandeirosa Pro Jones eu nem pergunto, né? Que ele vai dizer que passa Com certeza, né? Por mais bota pia Olha, eu acho que não precisava nem ter baixado, tá? Eu acho que não Mas também abaixou aqui uns 30 centímetros só, né? Só que também agora falar é fácil, né? Na hora eu não sabia, né? Vai que apaga o teu jipe E a Toyota não puxa nunca Ainda mais que o guincho é elétrico, galera Se ele morrer Já era Pô, agora eu tô em dúvida Se eu boto a vovozinha Tô em dúvida se eu boto a vovozinha Bom, vou pensar aqui, galera Vou pensar bem Não É Vou pensar aqui, galera Vou pensar um pouco E já volto com vocês Bom, pensei bem aqui E eu acho que passa Quer dizer, passar não vai, né? Mas talvez bota um pouquinho de água dentro Vamos ver Só tentando pra saber Vamos lá Tchau Tchau